E não vou ter sossego enquanto não apanhar o Tony e a Bárbara. Vamos. Meu Deus, dona Germana, como eu sou desastrada. Desculpa. Desculpa, Eva, foi culpa minha, não foi culpa sua. Cuidado, Raí, com os carros de vidro. Eva, vai lá na cozinha, pega uma vassoura com pano e vamos limpar isso aqui. Escuta uma coisa, Raí, eu tava dizendo que vou mandar você e o Otávio pra minha casa em Angra. Tem praia particular, tem barco, vocês vão se divertir toda a vida lá. Minha mãe pode ir com a gente? Cara, o que? Você quer viajar com a mãe? Eu já sei, a mãe é muito mais legal, cara. Praia particular, vai ser muito maneiro. Vamos dar uma corrida até a cozinha? Bora. A eleição na frente. O Tony é muito esperto. Ele já deve ter sacado que a carreira dele acabou. O que ele vai tentar fazer agora é convencer a Bárbara a fugir. Pra escapar da cadeia, né? Cuidado, Apolo. Cuidado com o quebrou-copo aqui. Cuidado com os vidros. E o Nogueira, ele não deu nenhuma notícia ainda? Eu vou ligar pra ele, agora eu vou ver isso. Alô? Nogueira? Como? Nogueira, você tem certeza que este caso é sério e está lidando com um caso importante? Tem. Não parece. Não dá essa impressão. Mas... Rápido, eu quero saber onde é que ela está e se o Tony está com ela. é o inferno. Apolo, você tem uma cicatriz no pé? Tem? Ah, é mesmo. Eu nem lembrava. Deve ter sido um corte que eu fiz quando era garoto. Bom, eu vou pegar minha roupa, vou chamar o Raí. Se tiver alguma notícia, por favor, eu estou em casa, tá? E aí? Tá melhor? Então me conta, o que aconteceu lá na casa do Apolo? Se eu te contar, você nem vai acreditar. Vou acreditar sim, coração. Vindo de você, eu vou acreditar em qualquer coisa. Eu perdi completamente o controle, Tony. Eu ameacei... A preta ameacei o Apolo com uma arma, eu quase taquei fogo na cabana. Meu Deus do céu, eu fiz tudo errado. Fiz tudo errado, não foi à toa que eles me internaram. Cadê a arma? Cadê a arma? É a pior parte. Deixei a arma lá na cabana. Você deixou a arma na cabana do Apolo? Deixei. Cara, mas isso é bom. Bárbara, isso é muito bom. Você deu um golpe de mestre. Você entende? Que golpe de mestre? Você ficou louco agora? Eu deixei a arma na cabana com o Apolo. Justamente por isso. Genial. Cuidado, Apolo. Cuidado com... Quebrou o copo aqui. Cuidado com os litros. Apolo, você tem uma cicatriz no pé? Tenho? Ah, não é mesmo. Eu nem lembrava. Tem que ter sido um corte que eu fiz quando era garota. E a mana? E a mana? O trem se parou na noite sem estrelas. Ei, não pá. Tchau.